E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer a minha primeira viagem com o meu Audi R8. Cês tá ligado que eu comprei esse carro aqui tem um tempo e até agora, mano, eu não viajei com ele. Na verdade, eu levei ele pra praia, né, junto comigo, só que quem acompanhou aí tá ligado que o R8 foi de guincho pra praia, porque eu tava com medo, assim, de acontecer alguma coisa. E hoje, galera, eu tô indo fazer minha primeira viagem com o R8. Eu não tô indo pra praia, eu não tô indo pra um lugar, assim, muito longe. Porém, é um lugar que vai demorar aí pelo menos uma hora de viagem. Vai depender aí do nosso pé, né? E agora, eu tenho que esquentar o carro aqui pra gente poder sair. Eu vou passar aí num posto de gasolina pra abastecer, pra daí encontrar com um amigo meu que vai junto comigo até onde a gente vai. E lá vai ter outros amigos meus também, que eu vou mostrar pra vocês aí ao longo do vídeo quem que vai tá junto nessa e o que que a gente vai aprontar. Pra começar, né, mano, vamos dar aquela partida aqui pra esquentar os motores, né? Porque senão, mano, vai não sair de casa de novo. Vai esquentar bem rápido porque tá bem calor, tá ligado? Tá tipo 32 graus aqui na minha cidade. Tá muito quente, tá ligado? Mano, o carro até esquenta mais rápido nesse calor, ó. Vocês vão ver aí que o old start não vai demorar muito tempo, né? Tá bem quente aqui, tá muito calor. Olha essa rua, cara, ó. Olha o jeito que tá quente. Olha o solzão, rapaziada. O solzão tá milhão, mano. O carro tá esquentando aqui, o motorzão. Já tá bem quentinho, tio, já. Ó, já esquentou. Já esquentou, tio. Você é louco, mano. Olha lá, ó, 26 graus, rapaziada. Mas eu acredito que tá muito mais que 26, viu? Bom, não vamos ficar enrolando aqui porque eu tô atrasado pra variar. Eu sou o atrasadinho da turma, como sempre. E vamos se encontrar com o Cesar pra gente pegar, abastecer os carros aqui. E partiu pra mais uma viagem. Deixa o likeão aí pra ajudar a gente. E ativa o sininho de notificação aí também pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui no canal, beleza? Ó, caranga quente, naquele pico. Tá esquentando ainda 100%. Não pode acelerar muito. Mas, ó, já subiu a temperatura dele. Caiu o cold start. Vamos que vamos. Mais uma viagem aqui no canal do louco da cabeça. Bora lá. Ó, já tô enchendo o tanque aqui. Brincadeira, vai ficar cara, hein, rapaziada. E ali, ó, Cesar. Tá ali me aguardando com a sua câmera, com o seu carro da Penélope. Ah, veio xeretar o meu barulho aqui. Bom ou não? Cê tá filmando ou eu tô te filmando? É. Viu? Hã? Mas tá indo viajar, cê tá ligado, né? A gente vai calçar. A gente não tá indo fazer qualquer rolê, a gente tá indo viajar, meu amigo. Tá indo viajar. Tamo indo viajar a primeira vez que eu viajo de R8, acredita? Ah, que ninguém é. É sério, é sério, mano. E o Cesar, ó, ele vai com a Porsche dele. Hoje cê já vai sentir como que é ver a placa do R8. Ainda bem que cê tá sem, né? Ah, ainda bem que eu não sei. Porque eu vou ficar olhando. Cê não vai ter remorso, cê não vai decorar a minha placa. Não, mas agora é sério, eu vou na maciota, mano. Porque eu quero economizar gasolina, meu carro bebe demais, Cesar. Ah, e é o seu problema que quis escolher um V10? Então, mano, tem que fazer o quê, né? Tem que sentar e chorar, né, amigo? Tem. Sentir chorar, rapaziada. Meu carro faz 3 km com litro, 2,5. Gente, no mínimo ali, ele tá abastecendo. Vai dar uns 500, 600 reais. Tá meio tanque ali, tá ligado? Tá meio tanque, eu não sei. Vou ver ali quantos que vai dar essa brincadeira ali. Eu vou aproveitar, mano. Vou comprar um pão de queijo. Quer abastecer o meu também? Ah, melhor não, né? Ah. Agora eu vou comprar um pão de queijo ali, velho, que eu tô com fome. Você já almoçou? Não, não almoçou. Já almoçou? A gente vai ter que chinelando pra... Pega lá um Vettorate pra nós aí, tem que se hidratar. É, vou pegar. Porque você vai soar muito. Você vai estar tão tenso dirigindo atrás de mim que você vai ficar... Eu não sei nem pra que lado que é. Vou te seguindo. Vou seguindo o Cesar, rapaziada. Cadê? Cadê o preço? Já deu uns mil reais já ou não? Vamos ver. Ah, até que não. 350. Estava meio tanque, viu? É. Meio tanque, Cesar. Aí, rapaziada. Bom, vamos terminar de abastecer aqui. Eu acho que vai dar uns quase 400 pila. Olha o preço que tá a gasolina Pod, rapaziada. E esse carro, mano, tem que ser na gasolina Pod. Porque se não colocar a gasolina Pod, acende a luz da injeção. Precisa até estragar o motor. Então tem que ser a Pod. Tá 8,70, 8,70, mano. Ô, louco, mano. 8,69 pra não falar que é 70, né? Bom, fazer o seguinte. Tá terminando já de abastecer. Já deu 400 reais ali. Ai, ai, ai. Olha isso, mano. Já deu 400 camers. Então, nossa. A gente vai dar mais, hein? Ai, 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 ai. Meu carro fazendo três, rapaziada. Na estrada, ele tem que ser mais econômico. Eu tô torcendo, mano. Eu nunca viajei com o R8 e eu não faço ideia de quantos que ele vai gastar na estrada. Quantos quilômetros ele vai fazer por litro, sabe? Então, tô torcendo aqui pra não gastar muito, mano. Ó. Ai, ai. Caramba, mano. 450 pilas já, velho. Não acaba nunca isso aqui, mano. Opa. Quase acabou. Ah, mas continua, moça. Ô, louco. Não acaba nunca. Ô, doido. Olha aí, rapaziada. 400. Eu era quentão. Aí me quebra, hein, mano. Aí me quebra, viu, rapaziada. Olha lá. 485. Parou, 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 parou. Aleluia, aleluia, aleluia. Parou no 489. Ô. Mano, meio tanque. 489, tá mais de mil reais pra encher o tanque do meu carro? Tá maluco. Lógico. É de pódio. A sua também, né? A sua pódio? Também é um pouco mais barata. Você coloca a de estivado, normal? Não, pódio. Só que eu acho que o meu tanque é menor, né? Caraca, mano. Deu quase... Deu quentão, praticamente, mano. Você tá louco. Isso tá meio tanque, então pra encher o tanque do zero. O meu quentão é completo. É milão. É o salário mínimo. É. Ah, não. Rapaziada, eu vou vender esse carro. Ah, falando assim, eu anunciei ele lá no WebMotors. Compra ele de mim. Pelo amor de Deus, que eu não aguento mais, mano. Prontinho, rapaziada. Abastecemos o carro. Mano, ficou caro, hein, velho? Ficou caro, hein, rapaziada? Eu zerei aqui tudo. O painel. Pra gente saber quantos que eu vou gastar. Por média aí. No litro, tá ligado? Aí, vamos sair daqui já. Se eu der um corte, já cai a gasolina. Fica tremer, né? Um cortezinho, já cai a gasolina. Bom, vamos sair daqui. Então, mano. Ai, sabe o que eu passo aqui, tio? Deve passar, hein? Precisa dar uma manobrada. Dá uma resita. Opa, opa. Cezinha ali na frente. Olha que aguentou. Não, fechou a capota, ó. É, ia tomar sol na cara, né, Cesar? Filma ele ali, ó. Filma ele ali. Ô, Cesar. Oi. Fechou a capota, não quer o sol na cabeça? Fechei tremeio, filho. Doido. Eu ia torrado aqui até lá. Já nem chegava. Bora, bora. Bora. Então vamos. Então que vamos, rapaziada. Aí, ó. Tamo saindo daqui agora. Aquele jeito. Bom que Cesar tá sem a placa de trás. Se a polícia pegar um radar e tal, não acaba não montando, eu acho, né, mano? Mano, eu nunca fui pra onde a gente tá indo. Chama-se Estância Pontadeu Leste, onde a gente tá indo, né? E é a primeira vez que eu vou pra lá, então eu acredito que vai ser bem legal. Vamos acelerando aqui, vamos que vamos. Partiu pra primeira viagem. Pode ir. Próximo. 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 rapaziada acabamos de chegar fiz um time-lapse um pedaço da viagem e o carro foi bem legal na estrada bem mais do que eu imaginei vou mostrar aqui para vocês entenderem ele fez a média de 7.6 km por litro para vocês entenderem melhor fez a média de 7.6 média de 79 km por hora a gente veio bem de boinha eu e Cesar 1h18 de viagem 103 km rodado mano, nem mexeu no ponteiro lá que está cheio mano, top demais sério mesmo, top demais eu jurava que ia gastar muito mais sem bancada eu jurava que ia gastar bem mais agora vamos entrar aqui dentro do condomínio e a hora que a gente chegar ali na casa que a gente está indo eu volto com vocês que hoje o dia vai ser um pouco agitado eu queria muito ter trazido minha namorada junto comigo mas infelizmente eu não pude porque ela está dando as aulas dela então eu não posso acabar atrapalhando ela mas vamos se divertir aqui tem vários amigos meus aqui que certamente vocês conhecem vocês vão ver ao longo do vídeo rapaziada, chegamos cadê a rapaziada daqui o Guilherme Cesar? a galera já foi eles estão vindo buscar nós agora então, a gente vai encontrar o pessoal ali o que está ali? está o Caio está o Mateus o Esquilo está um monte de gente lá cadê o carro do Caio? achei que ia estar aqui para nós já tirar uma foto fingir que é nosso está ligado? aquela ostentação rapaziada mano, olha que lugar da hora tem até um navio ali olha o naviozão chama-nos um lá para a galera ver aquele navio ele parece meio fantasma não parece não? para mim, o Jack Sparrow está esperando ali dentro eu sei que agora o negócio é o seguinte vamos estacionar os carros ali vamos colocar eles na sombra porque, mano está um solzão não é um solzão? então, vamos colocar eles ali na frente ali para deixar o carro na sombra né? rapaziada legal mesmo é fazer isso aqui rapaziada o Cesar vai ficar em choque se liga se soltar que bagulho e larga esse barulho é muito bonito do Launch Control aí, toda a economia que o carro fez na estrada gasta só nisso aqui que eu fiz vamos estacionar aqui? antes que eu fico gastando toda a gasolina né? aí filé vamos descer ali que agora ela vai andar de barco vamos ver como vai ser isso aí rapaziada rapaziada já cheguei já cheguei já cheguei falei assim vou derrubar tudo ô Caio e aí pai que cagasse que vocês fez eu passar mano por quê? porque vocês colocaram na garupa do DVD para chegar aqui no barco eu vou botar você na garupa daquele ali então aí você vai ver o que quer empinar aquilo aí você vai empinar então aquele ali vai passar mais metido ele é mais fácil cair né o DVD é de boa mano eu vi num duelo com o Cesar de lá aqui cadê o Cesar? quem sofria mais atrás desse caminhão pelo amor de Deus meu Deus do céu e o Cesar chegou até o Cesar é lento o Cesar chegou ele vem lento mas chegou ele tá vindo aí tá vindo aí tá ligado tá chegando logo ele vem do horizonte e esse barco aqui acabei de pegar acabei de pegar mano faz três dias que eu peguei parabéns mano tá demais você vem aqui pra experimentar colar o churrascão que tá fazendo ali tá daquele jeito mesmo eu vou dizer uma coisa pra você daqui a pouco vai cair uma tempestade porque o Mike ter vindo aqui mano na boa não é normal isso vai ter tirado ele de carro deixa eu ver se ele tá com febre aqui porque velho tá normal os caras te tirando os caras te tirando o cara só na breja aqui ó esquece hein e aí tranquilo e aí Conte tá de boa eu tô de boa é animador de torcida animador animador de torcida já deu mergulho é o que tem pra hoje é o que tem pra hoje já deu mergulhinho aí eu quero ver o desafio você ó correr até a ponta depois e voltar sem cair na água o cara é doido ali faltam os parafusos hein olha aí falta caiu já olha lá o que que tá chegando ali agora será que é meu câmera será que é o câmera ou seja é o câmera é o câmera ai meu Deus não derruba meu câmera é o câmera tem uns bens valiosos na mochila tá com a câmera já é é é o Uber tá com a Uber Uberjet 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 estamos só aqui quer saber que você tá com uma caminhonete agora parecida com a minha estamos o cara é sua EV6 tá com qual a Maroc é a sua EV6 é aí tem que ter um ramal mas você gosta de correr você não compra a 2.0 pra não ficar nivelado ali no pega eu tô com o peso som lá atrás muito ignorante e o som tá com o som ainda ou não? não tô mano o som é só no Uno tá ligado? só no Uninho bom bom rapaziada fazer o seguinte vou encerrar esse vídeo por aqui primeira viagem com o R8 concluída com sucesso conseguimos chegar tudo bem pegamos um pouco de trânsito na estrada tá ligado? tipo daquele jeito assim sabe? mas normal vou dar uma olhada aqui que bagulho louco agora caiu meteu louco a ver aí rapaziada grandona o barco aqui tem até uma boil pra puxar com jet ski e bom vou fazer o seguinte então vou encerrando por aqui muito obrigado todo mundo e até a próxima é nóis valeu fui tchau